Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda E palavra por palavra, exagir uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, consagrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir, esteja certa, que estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar O que é chorar, o que é cantar 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 O que é cantar